E também vai conversar com a gente aqui, também, o João Vítor Oliveira, ele que é fisioterapeuta e docente universitário aqui em Itatuí. Ele vai falar pra gente a respeito de atividade física na pandemia. Você que tá acompanhando aqui com a gente, você tem feito atividade física, tem conseguido manter uma rotina aí pra manter ativo também, cuidar da sua saúde? É muito importante pensar a respeito disso e quem vai conversar com a gente aqui então, o João Vítor. João Vítor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Muito bem, Antô, vou pedir pro pessoal aqui, isso, pode falar pra gente aqui, João Vítor. Primeiro, eu gostaria de saber, assim, né, sua história pessoal aí com atividade física, né? O fisioterapeuta também é muito preocupado com a atividade física dos seus pacientes? Sim, Lúcio. Agora na pandemia, nós nos preocupamos bastante em relação aí à atividade física de alguns pacientes que ficaram parados por alguma necessidade, a questão do isolamento, né, que foi necessário devido à pandemia, então nós tínhamos alguns pacientes pós-operatórios que tinham que continuar fazendo essas atividades físicas, né, algum movimento, ou pacientes que tinham alguma doença de base já, né, doenças crônicas como diabetes, hipertensos, né, colesterol elevado, então tinha que continuar com essas atividades físicas. Então nós tivemos que fazer aí um preparo, né, dar continuidade tomando os devidos cuidados, porque hoje, quando a gente fala em atividade física, na verdade, a gente busca um bem-estar físico e também mental, o que talvez seja a maior preocupação mais do que nunca nessa questão da pandemia, né? Muito bem. Conta um pouquinho a respeito disso pra gente, né, a importância de se manter ativo, de fazer atividade física pra saúde geral das pessoas e também pra questão, vamos dizer assim, psicológica, né, que é algo que acho que tem chamado bastante atenção de bastante gente, né? Então, quando nós praticamos atividade física, né, nosso corpo libera aí, a gente chama de quarteto da felicidade, né, São quatro hormônios aí, né, que a gente libera, então, dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, que são hormônios aí que estão ligados ao bem-estar físico, à questão da satisfação, né, até a interação social, né, a questão da qualidade do sono, qualidade do apetite, existe aí um analgésico potente que é a endorfina, nós temos a dopamina, que é um hormônio que controla os movimentos do corpo, né, controla os motores, então, trabalhamos com essa coordenação motora. Então, quando nós realizamos atividade física, nós liberamos todos esses hormônios do corpo e faz com que nós tenhamos uma felicidade maior, uma motivação maior pro nosso dia a dia. Isso pensando em saúde mental, ok? Lógico que em saúde física, a melhora aí do condicionamento físico em geral, a densidade óssea, né, ou nós deixamos esse osso mais forte, né, menos poroso no sentido de pacientes com osteopenia, ou até mesmo a osteoporose já concretizada, também a massa muscular desses pacientes, por quê? Nós sempre deixamos bem claro, principalmente um paciente idoso, ele não pode ficar inativo, né, eu sempre falo para os meus pacientes aqui, o corpo humano foi feito para se movimentar, ele não pode ficar parado, então esse foi o maior desafio nesse momento singular que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia. Muito bem, e também falando aqui a respeito desse desafio, né, de viver a pandemia, muitas pessoas, vamos dizer assim, tinham uma vida ativa, saíam já cedo, às vezes pegavam um trecho ali que ia perto do trabalho, ou no trabalho tinha algum movimento, tudo, e tiveram que viver a realidade aí do home office, né, ou seja, ficar na sua casa, sentado na frente do computador, às vezes passar o dia inteiro ali, tudo. Isso também é um desafio para as pessoas, elas manterem, vamos dizer assim, a saúde do seu corpo e também a saúde mental nesse momento? Sim, eu falo que nós estamos vivendo assim, uma época com dois tipos de pacientes, eu tenho, aquele que já saiu de suas casas e voltou uma vida, lógico, tomando seus devidos cuidados, voltou uma vida normal, né, e outros ainda continuam dentro de suas casas. Então, esses que continuam isolados, mais idosos, ainda com medo de sair, esses pacientes têm que fazer algum tipo de movimento dentro das casas, então, fazer uma caminhada, até oriento, fazer uma caminhada no quintal, tomando sol, a questão da vitamina D, é muito importante para a fixação do cálcio nos ossos, tá? E a questão desses pacientes que voltaram à vida ativa ou trabalham, ainda em suas casas, home office, né, o que mais está acontecendo agora, surgindo aqui pra gente, são as patologias ósteomiltendines. Então, assim, tendinites, algumas alterações posturais, por quê? Aumentou-se a carga horária desses pacientes em frente ao computador. Hoje, a tecnologia acabou acelerando ainda mais a importância dela dentro do nosso dia a dia, devido à questão da pandemia, a necessidade de ficarmos em casa, ok? Então, assim, o uso desses mecanismos, né, aumentou-se de forma gigantesca. Então, a tendência é que surjam algumas dores de ombro, dores posturais, dores de pescoço. Então, está ocorrendo essa procura por essas necessidades também. Mas quando a gente fala em atividade física, num paciente saudável, sem dor, um indivíduo sem dor, aí sim, nós teremos que fazer movimentos do corpo todo, trabalhando todas as articulações, alongamento, sempre orientando muito alongamento em frente ao computador, para que não ocorra essas patologias, que geralmente irão acontecer um pouco mais à frente, elas estão sendo um pouco mais adiantadas, né? Estão acontecendo mais cedo nesses pacientes. Então, essa também é uma grande preocupação devido a esse home office, de forma uma carga um pouco mais pesada, né, em frente a essas tecnologias. Muito bem. E falando aqui a respeito justamente dessa questão de ficar muito sentado, né? Eu tive que, eu experimento também, vamos dizer assim, nesse tempo, né, que surgiu algumas oportunidades de cursos, tudo o que você vai fazendo na sua casa, né? Então, você aumenta também o tempo. O tempo que já ficava sentado no escritório e tudo, aí aumenta e coloca mais essa carga, tudo. Existem algumas dores específicas, que é bom a pessoa ficar atenta, principalmente quem faz esse trabalho, vamos dizer assim, muito sentado. Você citou aqui para a gente algumas tendinites, algumas questões, algumas dores, assim, que já seria bom até procurar um especialista, uma ajuda? Sim, existem alguns sinais aí que são característicos. Então, dores no pescoço, dores no meio das costas, né, dores nos punhos, dores nos músculos próximos do cotovelo, são regiões bastante castigadas pela posição que nós ficamos em frente aos computadores, né? Uma preocupação também grande em relação ao sistema circulatório. Quando nós ficamos muito tempo sentados, a circulação, o retorno desse sangue, ele fica muito prejudicado. Uma coisa que é até importante citarmos em relação à atividade física, a importância dela é tão grande, porque quando realizamos atividade física, seja ela qual for, eu sempre falo, não importa a rotina que você estabeleça, mas seja alguns minutos e faça todo dia, né? Você melhora até a questão do sistema imunológico do seu corpo, então existe uma proteção maior, e até mesmo, eu sempre aconselho fazermos alguns exercícios respiratórios para que melhore até a capacidade pulmonar e deixarmos esse sistema respiratório um pouco mais protegido, melhora da ventilação em relação até à chegada de algumas patologias, como a questão do vírus, da COVID, e não que isso aí vá nos prevenir, vá impedir que aconteça, mas que nós mantenhamos esses órgãos um pouco mais numa posição mais positiva, mais fortalecidos, né? Exatamente, um condicionamento melhor em relação aos outros, né? Muito importante nessas dicas. E para quem, vamos dizer assim, acho que dois grupos que talvez as pessoas não saibam muito direito, como lidar, que são as crianças e os idosos nesse tempo. Os exercícios para eles, eles precisam ser pensados de uma maneira muito diferente, é preciso, de certa forma, ter algum cuidado. Existe, talvez, na internet, algumas orientações que já seriam legais para as pessoas, talvez, montarem ali algumas maneiras de movimentar suas crianças e seus idosos nas casas? Eu acredito que é assim, Guto. A parte das crianças, você tem que trabalhar muito a parte lúdica, então, incentivá-la a brincar. Hoje, eu sempre faço uma crítica assim, as crianças ficam muito em frente aos computadores e celulares, né? Então, isso, até nós conversamos uma vez, fizemos um texto sobre os jovens velhos, né? Hoje, está acontecendo algumas patologias em jovens que não deveriam acontecer, encurtamentos musculares que não deveriam estar naquela idade, né? E a questão dos idosos é uma faixa que a gente tem que olhar com bastante seriedade, porque já tem certas patologias de base, né? Principalmente uma osteoporose, ou é proveniente de alguma fratura, alguma coisa que já ocorreu no corpo, ou você vê que já tem uma capacidade pulmonar um pouco mais deficitária. Então, são pacientes que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Em relação a algumas informações de internet, até você tem que buscar informações com muita cautela, para que não façamos qualquer tipo de atividade que esteja ali, porque eu sempre trabalho com exercícios bem individuais para cada tipo de paciente. Tem que tomar muito cuidado, respeitando os seus limites. Quando estamos retomando agora, estamos em uma fase de retomar a nossa vida, atividade física, nós temos que entender que o nosso corpo ficou parado um tempo, né? Muitas pessoas. Então, respeitar esses limites para que a gente não exagere nessa... As capacidades não são as mesmas mais, né? Exatamente. Então, não estamos com o mesmo condicionamento que nós estávamos há um tempo atrás. Então, tem que respeitar um pouquinho isso aí também, tá? Muito bem. E uma dúvida aqui, muito grande, se você puder tirar aqui para a gente, né? Que se fala muito aí a respeito do uso da máscara durante o exercício físico, né? Então, tem gente, vamos dizer assim, que fala, não, é o necessário, é o que manda esse momento, é algo que você está tendo ali um cuidado com os outros, tudo, e tem gente também que coloca, não, isso é algo ruim, você fica respirando o mesmo ar que você está soltando ali, tudo. Isso tem algum fundamento? É necessário isso ter algum cuidado aí com a utilização de máscara durante o exercício? Seguinte, existem diversos estudos já a respeito, né? Até médicos do esporte, cardiologistas. O que a gente orienta a princípio assim? Primeira coisa, há uma necessidade no momento, então, porque assim, por mais que a pessoa fale, eu vou sair fazer atividade física fora de casa, sem a máscara, mas, pense até chegar até o local, depois você vai encontrar alguém, vai ter o contato, então, vamos utilizar a máscara. O que nós temos que pensar é o seguinte, temos que utilizar máscara relacionadas a esporte. Então, essa máscara não pode ser uma máscara hospitalar, não pode ser uma máscara de pano, tem que ser uma máscara onde ocorra um bloqueio de troca gasosa, o mínimo possível. Hoje, sabe-se, através dos estudos mais recentes, que a maior preocupação é aumento da frequência cardíaca, porque existe um esforço maior ventilatório, tá? Um desconforto um pouco maior. A preocupação maior são para pacientes já com alguma doença cardíaca prévia, né? Alguém que já tem algum problema cardíaco, com a patologia cardíaca. Em outros casos, não, porque essa diferenciação, esse acontecimento fisiológico, ele não é algo que vai me impossibilitar de realizar atividade física com a máscara. Você pode utilizar. O que nós devemos tomar um pouco de cuidado, assim, com exercícios com intensidades muito altas ou acima de uma hora. Então, precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso aí. Porque existe uma dificuldade maior, né, uma resistência maior para a entrada e saída do ar. Então, o maior problema é o desconforto. Então, talvez aquela sensação de aumento de frequência cardíaca, né, que ia acontecer durante o exercício um pouco mais para frente, ela é um pouco mais abreviada. Então, já no início, você já tem essa sensação. Então, precisa tomar um pouco mais de cuidado. Existem alguns artigos que falam que você tem um consumo aí de oxigênio um pouco menor, né, devido a essa dificuldade do ar entrar através da máscara. Lógico, se a gente for parar para pensar, o oxigênio é um combustível muscular para qualquer tipo de atividade física. Então, assim, o que nós temos que tomar cuidado? Prestar atenção um pouco no nosso corpo, né, não exagerar, respeitar limites que nós temos. Essa, nós talvez tenhamos uma queda de condicionamento, né, uma queda de rendimento no esporte praticado. Então, assim, sentir um pouco de tontura, dar uma diminuída, né, sentir um aumento da frequência cardíaca, uma dificuldade de raciocínio ali, o que a gente orienta é isso aí, respeitar os limites do corpo. Mas o uso da máscara é necessário, tá, não é algo que eu possa tirar e vou fazer, né, porque estamos no momento ainda de orientação para o uso de máscara. Então, o maior problema de todos até agora é o desconforto, mas a gente sabe que conforme a gente vai utilizando esse dispositivo no dia a dia, a gente acaba se acostumando, tá. É só uma barreira que vai dificultar um pouco mais a entrada e saída de ar. Nós também temos estudos que falam, alguns especialistas da área, que falam que algo benéfico em relação ao uso da máscara é aumentar a nossa musculatura ventilatória, porque se eu tenho uma barreira em relação à máscara, eu tenho que fazer um pouco mais de esforço na ins e na expiração, então faz com que eu melhore essa resistência pulmonar. Então, é só a gente, o que eu mais oriento é, utilize, mas utilize uma máscara voltada para o esporte, voltada para a prática que você está fazendo, não utilize máscaras que não estejam relacionadas ao esporte, né, que não dificultem tanto essa troca gasosa, e respeitar, façam com cargas menos intensas, exercícios não tão duradouros, e qualquer sensação que tenha algo diferente, diminua o ritmo, dá uma segurada, para que isso não aumente aí consequências, né. Muito bem, e falando também, acho que é uma dúvida também que o pessoal às vezes, ela apresenta, e hoje na internet se vê muitos comentários às vezes a respeito dessas coisas, é a respeito muito assim do exercício, principalmente quando é um exercício um pouco mais intenso, que ele impacta um pouco a resistência da pessoa, tem gente que fala, não, se eu começar fazendo exercício muito intenso, às vezes eu acabo ficando doente depois, porque existe um processo inflamatório, isso é verdade mesmo, ou o exercício ele só vai trazer benefícios para a imunidade da pessoa? O exercício, de forma geral, ele é totalmente benéfico, eu só, sempre eu brinco assim, a atividade física, de modo competitiva, profissional, lógico, ela é uma intensidade muito forte, é de uma carga diferente, um mundo diferente. Mas o nosso dia a dia de atividade física, o que eu sempre entro assim, você tem que sempre respeitar o seu dia a dia, dando tempo para o seu corpo, aumentando as cargas e intensidades aos poucos, porque senão aquilo que seria benéfico vai causar lesões. Você tem uma musculatura totalmente fraca, se você querer fazer exercícios com intensidades e cargas muito altas, é fato que você vai causar lesões, não só nos músculos, como nos tendões, porque você tem um limite a carregar, a aguentar. Isso acontece com pessoas idosas, então a pessoa idosa, ela troca a massa muscular por gordura, por massa gorda, a massa magra é o músculo, então diminui. Então, é comum pacientes mais idosos terem tendinites de ombro, são articulações que sofrem com desgaste, então você tem que fortalecer essa musculatura, respeitando essas cargas de acordo com a idade, e da mesma forma quem é sedentado, por isso até a gente comentou aqui, se a pessoa ficou um tempo parado, ou diminuiu de forma bem ampla, em relação às atividades durante a pandemia, durante o isolamento, retorne devagar, porque a massa muscular ficou alterada. Eu sempre falo assim, é a lei do uso e desuso, a massa muscular, ela vai acompanhar conforme o seu dia a dia, Então, respeite o seu corpo, senão você vai causar problemas, lesões, ao invés de você ter benefícios em relação à atividade física. Muito bem, e acho que algo que é muito importante também de trazer aqui, que a hidratação adequada, a refeição equilibrada, ela é um grande parceiro também nessa volta, também nas pessoas que precisam ficar isoladas, mas vão fazendo os seus exercícios, com tudo isso, mantendo esse equilíbrio, tudo isso dentro de uns padrões, isso vai ajudar muito a pessoa a desenvolver mesmo todos esses benefícios da saúde e do exercício, né? Sim, se a gente parar para pensar nesses dias que nós tivemos agora, um calor imenso, até singular, algo que não estava acontecendo. Então, assim, esse paciente, esse indivíduo, se for fazer qualquer atividade física fora de casa, tomar cuidado com certos horários que ele vai sair, hidratar bastante, ter uma alimentação balanceada, e se a gente sabe também que alguns pacientes, vamos supor, que tinham alguns indivíduos que tinham diabetes, ou colesterol alto, durante a pandemia, o isolamento, acabaram tendo uma alimentação um pouco prejudicada, e a gente sabe que a atividade física, ela melhora esses níveis. Então, você controla essa alimentação, é muito importante ter uma alimentação em relação a fazer atividade física, ter uma alimentação através de carboidratos para ter energia para realizar essa atividade física, depois dessa atividade física, você fazer uma, ingerir proteínas para você repor esse músculo que ele teve lesões, porque o músculo precisa ter lesões para que ele ganhe massa, ele ganhe tamanho, então, é muito importante essa alimentação e a hidratação demais, principalmente para idosos, idosos, eles não têm sede, então, é muito importante o idoso se hidratar, até mesmo por uma questão até de não ter um idoso desidratado, ele pode ficar até tendo alucinações, então, é muito importante essa questão da hidratação. Muito bem, e falando agora a respeito dos atendimentos, fisioterapêuticos, eu acredito que muitas pessoas, devido até a gravidade dos quadros, eles conseguiram manter, seguindo todas as orientações, o atendimento presencial, mas hoje já é possível também, às vezes as pessoas que têm mais receio, que estão no grupo de risco, fazer algum atendimento via internet, via videochamada, ter algumas orientações? sim, alguns pacientes mantiveram o atendimento, porque era um pós-operatório, se a gente desse pausa, nós perderíamos a cirurgia do paciente, outras, continuamos com informações e orientações através de plataformas online, alguns já estão retornando com muito cuidado, de forma individual, esses pacientes, para que a gente retome, nós temos pacientes neurológicos, necessitam dessas informações, necessitam desse constante tratamento, então as coisas vão voltar ao normal e eles terão uma vida nova pela frente. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui com a gente, acho que conseguiu esclarecer bastante muitos pontos aqui para o pessoal que está acompanhando, é sempre muito importante deixar esse alerta, então o esporte faz parte de uma saúde, tanto física, quanto psicológica também, até no trato com as pessoas, vai ser muito mais fácil você que se movimenta, você que está, de certa forma, em dia também, saber lidar com todas as coisas que acontecem, com o dia a dia da família, então é muito importante estar atento a tudo isso e muito obrigado pelas informações aqui com a gente, se quiser deixar algum recado aqui para o pessoal, consideração final, fica aberta a câmera do telescópio para você. Eu agradeço o convite de vocês pela participação e o que eu queria deixar de informação assim, pratique a atividade física, o que vocês, o que cada um te traga um bem-estar, algo que seja importante, não só para o corpo como para a mente, isso é muito importante, seja qual for a atividade física, mantenha uma qualidade de vida em relação a exercícios, hidratação, alimentação, faça uma atividade física que não seja com intensidade fora do seu limite, conheça o seu corpo, aprenda a olhar para o seu corpo o que você possa estar fazendo ali com mais saúde e melhorar a sua qualidade de vida, o que a gente não pode parar, a máquina humana tem que estar sempre em movimento, tá bem? Tá certo, muito obrigado pela participação aqui com a gente, conversou com a gente aqui no Telescópio, então, João Vítor Oliveira, ele que é fisioterapeuta e docente sobre o seu corpo,